O Natal 2008 Que tá só começando Quem tá chegando agora é o Asa de Águia Puxado pelo Dorval E um dos blocos mais tradicionais do Coco Que hoje tem Dorval E amanhã tem ninguém menos Do que Ivete Sangalo Puxando essa multidão E mais, pra você que tá em casa Vale lembrar sempre, beleza? Se vier aqui pro Corredor da Folia Cuidado onde você vai deixar o carro De preferência, vende táxi Junta os amigos, traz a galera pra você E assim termina evitando Aquele congestionamento que fica E as pessoas terminam tendo dificuldade Até mesmo pra brincar Então é até bom pra você vir Se quiser britar um pouquinho Se quiser beijar, pegar Aí você tá mais cegado Tá mais tranquilo Pra poder pular e se divertir No maior carnaval fora de época do Brasil Daqui a dois, três meses Começa o Carnaval de Salvador Mas todo mundo sabe que a grande prévia É aqui em Natal É aqui o Carnaval É aqui inclusive que Ivete Vai lançar a Dalila Cadê Dalila? A sua nova música É aqui que Claudinho amanhã Faz a despedida De trio elétrico Porque trio agora Com a chegada de Davi Só em fevereiro Em Salvador Então é a última oportunidade De ver Claudinho no trio Pulando, ó Buxudinho Com aquela barriguinha De sete meses E agora nós vamos Ao camarote das estrelas Onde o nosso repórter Diego Negrelo Está lá, Dieguinho Quem é que tá aí com você, hein Meu rei? Só se fala de Nélio Nélio Júnior, me perdoe É com você, Júnior Daqui a pouco a gente volta Porque ainda tem muita Muita celebridade aqui Beleza, Dieguinho Aproveita e mande um abraço Aí pro Fernandinho Pra André que tá lá E olha só É a única, viu Com imagens aéreas A nossa transmissão aqui É com imagem aérea São todos os ângulos Nós temos câmeras espalhadas Em todos os pontos Do corredor da folia E fora do corredor Pra garantir pra você Uma visão completa E agora Depois dessa super dica A gente vai de novo Com ela Super Anny Marjorie Onde é que você está Aprontando ao vivo Numa das nossas câmeras Espalhadas Aqui no corredor da folia É com você, Anny Super Nélio Júnior Muito obrigada Bom, agora eu tô com ele Chamou outra competência Conhecido também no Brasil inteiro Senhor, excelentíssimo jornalista Nélio Júnior Obrigado, excelentíssimo Anny Parabéns mesmo a Ricardo A Gustavo, a Paulinho Que há 18 anos tiveram um sonho E esse sonho hoje É o maior carnaval fora de época É o maior evento do estado E um dos maiores do Brasil E nós agora vamos conversar Com o diretor da Prêmio Concursos O André Gustavo Por favor, Gustavo Tudo bom? Prazer Tudo bom? Prazer, Nélio Tudo bom? Aqui a minha folia principal Vendo aqui as novidades Nosso meio aqui bombando Continua entrando no nosso site E agora a gente vai pra um rápido intervalo comercial Em cima do trio Vem com a gente A folia tá só começando Na Cintv Nossa equipe aqui espalhada Nessa transmissão E a gente vai falar com a repórter Janaína Nicolau Que fez uma entrevista Com o prefeito de Natal Carlos Eduardo Alves É com você, Janaína Diretamente do camarote da prefeitura O prefeito Carlos Eduardo Ok, muito obrigada Janaína Nicolau Para o em cima do trio Obrigado a nossa repórter Janaína Um abraço ao prefeito Carlos Eduardo E a nossa festa continua Daqui a pouquinho a gente completa Seis horas ao vivo Aqui direto do corredor da folia É o Car Natal 2008 Beijo pra todo mundo Literalmente Até porque nós temos recado até De Roma É isso? Verdade Um beijo pra Aline Brau Que tá lá em Roma na Itália E a folia não para Porque Léo já sabe Quem é que tá chegando na avenida Avenida que não para Segunda volta do Caju Com Banda Eva Saulo tá chegando aí Vamos ver agora já né Vamos pular Então vamos embora Vamos pular, vai Vai, 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 vai Parabéns Em nome da CIDV De André de Paula De todos os meus filhos E da CIDV Parabéns pelo presidente Nacional do UPE E que em 2002 Começou o Cândalo E saiu Nessa cidade E hoje É uma das maiores Estrelas do CIDV Mas Eu tenho que ligar mais Ser natalente Viu? É verdade Eu tô mais irritada ainda Nessa minha vida Porque eu tenho discípulo Pode apostar O povo do Rio Grande do Norte É um presente da minha vida Praticamente Pra que tudo começou Aqui na Paraíba Certinha Que no Rio Grande do Norte Que de repente Eu tô Marcando vários momentos Da minha vida Como um ser humano É normal Qualquer pessoa Que fica aqui presente Pode ficar Certo De que eu sou comum Como cada um de vocês Simples como cada um de vocês Mas eu posso dizer uma coisa O que me deixa mais feliz É saber que quem providencia Que organiza tudo Na minha vida É Deus Que está mais feliz E aí pronto Aí tudo que está fazendo É maior Então agradeço a eles Obrigado Para a sua hora A sua vez Vocês dois E faz o seu óleo No coração O povo do Rio Grande do Norte Está marcado Bota esse cajinho Já pular Não é para a volta A gente vai dar a sua vez Beijo 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 Para todos vocês Obrigada Obrigada Continua Obrigada Obrigada De verdade Sai 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 Do Chão 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 Agora já não vejo a parte do corpo de mim, que eu não falo de você. Mas eu vou vencer com o seu filho, sem você não tem ninguém, então vem. Eu vou vestir a ponta da hora pra viver, eu não vou me derrubar, eu não vou me derrubar. Eu vou vestir a ponta da hora pra viver, eu não vou me derrubar. Eu vou vestir a ponta da hora pra viver, eu não vou me derrubar.